Eu falo com propriedade de DVD, com propriedade, porque é assim que minha vida mudou. A galera falou, pô mano, o pessoal pressionando você pra beber, pressionando você pra fazer as coisas, pressionando a puta que é o pariu, cara. Quem manda em mim sou eu. Eu bebo se eu quiser. Eu quero que você se foda. Quando você incorporar isso de verdade, mulher, homem, quem for, sabe, incorporar, sentir isso e de verdade, que quem manda em você é você, mas até você descobrir isso vai demorar. Porque você vai ver que você é totalmente influenciado por tudo que tá do teu lado. Então, e você merece se você ser esse otário aí. Você merece se ferrar. E agora eu digo, a melhor coisa que você pode desejar pra alguém, e falo isso com propriedade, a melhor coisa que você pode desejar pra alguém é que alguém se foda. Isso é mágico. Você tira totalmente o controle da outra pessoa sobre você. Falo, DVD, eu quero que você se foda, cara. E na verdade, eu sou o cara que tá te desejando a melhor coisa da sua vida. Porque quando você se fuder, Marcão, você vai aprender a se cuidar sozinho. Você vai aprender a não esperar nada dos outros. Você vai aprender a se conectar. Você vai aprender a se cuidar. Ah, eu não consigo cuidar da saúde. Espera você se fuder. Ah, agora tá na boca do lobo aí no caixãozão. Agora vamos treinar, então. Aí, alguém veio te avisar? Não, amigão. Você se fodeu. Aí você começa. Ah, aí depois é sempre aquela história. Aí vai lá. Quando a mulher vai embora, pô, mas eu ia te tratar bem. Eu já estava mudando. Já era. Foi o bom. Por que que não fez, né? Sabe? Então, assim, por que que não fez? E você vai fazer isso quando você se fuder. Isso. Então, você, quando eu faço isso, eu tiro esse controle seu de mim e tô te desejando o melhor. Porque aí você começa a se cuidar sozinho e o principal, você começa a servir. Você começa a virar um cara foda.